Casa ó, a rua já é pavimentada, mas o melhor de tudo, casa, minha casa, minha praia, ou melhor né, minha casa, minha vida, casa que aceita o programa minha casa, minha vida, vamos conhecer? Então bora lá, aqui já ó, muito lindo, portão aqui de madeira, eita vida boa, tudo isso aqui vai ser seu, casa essa toda revestida, até aqui uma ducha pela primeira vez ó, uma cor black, aí sim hein, coisa fina, coisa fina, e se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal que desta vez seu sonho vai se realizar, sim! Sim, minha casa, minha praia, ou minha casa, minha vida, continua no vídeo que além do imóvel vou te mostrar tudo isso referente ao programa, sim, ao programa minha casa, minha vida, e profetizo que este ano realiza o seu sonho de você ter um imóvel aqui no litoral. Mas vamos lá, mais informações, Laurindo, referente a esse lindo imóvel localizado, primeiro, cidade de Mungaguá, anota aí, chama já a patroa, chama o marido, chama o chefe de casa, chama os pets, que eu vou passar as informações mais importantes agora, antes mesmo de entrar no imóvel. Cidade de Mungaguá, bairro Flórida Mirim, não tô aí? Bairro Flórida Mirim, distância aí da praia, praticamente, na verdade eu tô no Flórida Mirim e no Agenor de Campos, entre os dois, pra ficar mais fácil a compreensão. Distância da praia, eu vou calcular a distância da praia, eu já informo pra vocês, a casa em si, ela é lá do pista, mas a rua inteira é pavimentada, aqui ó, pra vocês entenderem, portão de alumínio, e aqui ó, entrando já tem uma escada, tan, 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 que segredo a gente vai descobrir lá em cima, aí vocês vão gostar bastante. Segunda porta aqui, ó, primeira, no caso, né, dentro do imóvel, é um dormitório, um dormitório muito aconchegante, muito aconchegante mesmo, por favor, pra fazer a visitação, deu até um eco aqui, primeiro, primeiro ponto, tem a referência do imóvel, passa a referência do imóvel e vai ser um prazer imenso tirar todas as suas dúvidas. Estou aqui na suíte, olha que coisa fina, hein, pra você ter não só iluminação externa, como até saber uma possível visita, bem bacana mesmo, essa ideia de colocar uma janela aqui. Passei aqui pela suíte, em breve ó, vamos subir, prepara que a gente vai subir, e aqui agora, Laurindo? Aqui no caso seria a sala, sala e cozinha integrada, sala e cozinha integrada, ou a estilo cozinha americana, tá vendo? Muito bacana, colocar um sofá, uma TV aqui ao lado, muito bacana mesmo. pontos, vários pontos aqui de energia elétrica, aceita financiamento bancário, deixa bem claro, aceita financiamento bancário, e o melhor, hein, o programa Minha Casa Minha Vida. Já vou até adiantar, quer saber mais do programa? Vai na descrição do vídeo, clica no primeiro link, no canal Laos Pro, lá eu explico tudo sobre financiamento, e Minha Casa Minha Vida, tudo isso pra ajudar você a realizar o seu grande sonho de ter um imóvel aqui no litoral. Informação importantíssima, casa é essa que, além de aceitar financiamento, aceita também carro como forma de pagamento. Mas pra isso, primeiro, você tem que vir visitar, porque, tudo bem, você pode até tirar as suas dúvidas através do WhatsApp, não tem problema nenhum em relação a isso, mas, por favor, vem fazer a visitação, garanto que vai ser uma ótima negociação aqui pra você. Valor, Laurindo, ó, o valor eu vou até já adiantar. Esse espaço aqui, ó, você pode até fazer uma piscina aqui, fica ao seu critério, que é o espaço da lavanderia. Casa muito bacana mesmo. Valor, por apenas 330 mil, é sua, isso mesmo. E ainda aceita o programa Minha Casa Minha Vida, além do financiamento bancário. Quer saber mais? Vai na descrição, clica no primeiro link que eu te explico a questão do financiamento bancário. Fica tranquilo, agora vamos subir. Chegou o momento, vamos subir. Subindo, 1, 2, 3 e bora lá. Você que quer, além de ter uma casa linda como essa. E ainda por cima, isso aqui, ó, eita vida boa, voalare. Já tem até o ponto ali pra você colocar uma pia. O famoso espaço do guerreiro, é aqui. Pode ser aqui, ou lá no fundo imóvel, ou caso você queira fazer um fechamento dessa varanda, criar um outro dormitório, também, salão de jogos, também. Aí, a imaginação é o seu critério. Tanto é, faz o comentário embaixo, faz o comentário, falando, Laurindo, o que você faria aqui? O que você, você que tá me ouvindo, o que você faria aqui nesse espaço? Aqui, ó, frente do imóvel e a rua, como eu te falei. Ruas que tem moradores, tem vizinhos fixos. Não é aquele vizinho que vai embora, não. É vizinho fixo. Tudo isso pra você e pra sua família. Continua no vídeo, que eu ainda vou passar mais informações a respeito desse lindo imóvel e o programa. O programa Minha Casa Minha Vida vai na descrição do vídeo, que eu vou te passar mais informações. Duvidas? Essa é excelente. A renda da minha aposentadoria é suficiente para ser aprovado um financiamento? Direto ao ponto. Depende. Eu ia falar não sei, mas não sei. Depende é quase a mesma coisa. Mas eu vou explicar. Vamos lá. E se você não é inscrito, já se inscreve e compartilha esse vídeo com a sua esposa, com o seu marido, especialmente com os seus netos, tá? Eu sei que tem avós me assistindo. Minha avó. Compartilha com eles, porque muitas vezes os netos ajudam os avós. Mas vamos lá. Vamos continuar. O que acontece? Referente a essa dúvida que a pessoa fez. Vou até repetir. A renda da minha aposentadoria é suficiente para ser aprovada um financiamento? Eu até falei. Eu ia falar... Eu não sei ou depende. Vamos lá. Depende. Por quê? Eu não sei qual é o valor que é a sua aposentadoria. Então, assim... O que eu sempre falo para as pessoas? Bem para a ação. Então, a sua renda é bem provável. Quando a pessoa quer adquirir um imóvel aqui no litoral... Eu digo no litoral porque eu moro aqui no litoral, tá? Você não me conhece? Prazer. Marcelo Laurindo. Corretor dos imóveis. Corretor dos aposentados. Só que eu moro aqui no litoral, na cidade de Mongaguá. E atuo aqui, trabalhando nessa profissão que eu gosto bastante de ajudar pessoas. Inclusive, você que talvez está sentado aí no sofá ou no fone de ouvido. Enfim. Mas vamos lá. A renda. O que acontece? A renda da pessoa, no caso dos aposentados... Eu não sei qual é a renda. Eu não sei qual é o valor da sua renda. Tudo bem. Quando a gente fala aposentados, isso dá a entender que a pessoa talvez ela tenha uma renda um pouco baixa. Mas eu não sei qual é o valor. E também, quando a pessoa vem para adquirir o imóvel, em tese, né? Ela já sabe que ela tem que dispor de um valor de entrada. Então, dependendo do valor da pessoa que ela vai dar de entrada, o valor que talvez ela tenha, né? De pagamento de INSS, se ela é aprovada pelo INSS, ou então se ela é aprovada por concurso público, né? Se aposentou em uma escola. Enfim, o valor que ela tem de renda, possa ser que sim. Já aconteceu casos aqui de eu atender pessoas aposentadas, eles têm uma renda baixa, só que eles conseguiram fazer o financiamento bancário em virtude do valor de entrada que eles tinham. Então, como eu sempre falo, eu tenho uma frase que eu uso bastante, que o seu sonho só depende de você, é justamente isso. Você tem que tirar as suas dúvidas. Por isso que eu digo aqui, depende. A pessoa fez a pergunta, mas ela não escreveu qual era a renda dela. E também ela não deu ideia de qual tipo de imóvel ela gostaria. Então, não tem como saber. Esses dados são importantes, porque com esses dados, já dando um gancho aí, até aumentando, a gente consegue começar a trilhar um caminho. Porque eu já vou saber qual é o valor que você precisa de entrada, o que, quais são os imóveis que estão de acordo com o que realmente você está querendo, está pedindo. E aí, assim, a gente vai caminhando junto. Mas, como assim, eu não entendi caminhar junto. É, porque caminhar junto, porque eu não vou deixar você sozinho, muito pelo contrário. O canal, as redes sociais, pelo menos do que eu trabalho aqui, praticamente todo dia, que é de graça, você está assistindo aí de graça, é justamente para poder te ajudar. Só que, diferente de, eu até agradeço as pessoas que estão vendo os vídeos, mais diferentes de mim, eu preciso da sua ajuda. É o inverso. Porque, sem você, se você não perguntar, se você não fizer um comentário, no caso, né, eu não vou saber qual é a sua dúvida. Estou falando diretamente com você aí mesmo, que está me assistindo. Então, faz a bendita pergunta, que nem a pessoa fez. E, através disso, ela está recebendo agora, ela vai ter que fazer uma outra, porque eu não sei qual é o valor da renda dela. Só que, detalhe, você não precisa passar esses dados aí no comentário. Você pode mandar um e-mail para mim, o contato é, um e-mail no caso, é o contato, arroba marcelo.com, fica meu e-mail, responde para o e-mail. Se quiser mandar um WhatsApp, também está aí, pode mandar um WhatsApp. Quer um Telegram? Também manda um Telegram. Quer ir das redes sociais? Também está na descrição do vídeo. Enfim, o objetivo principal é poder te ajudar. E, como eu sempre digo no final, bora lá, cada dia melhor. Apesar que, como digo, o seu sonho só depende de você. Bem... E, como eu sempre digo no final, bora lá, cada dia melhor.